salve salve rapaziada barbrap aqui trazendo mais um vídeo para vocês aí e como já é de costume já vai deixando like se inscreve e ativa todas as notificações no vídeo de hoje e trazer os melhores cortes aí de cabelo para cabelo cacheado crespo liso então você novo se inscreve e vamos que se digitar top yeah I got what it takes made lots of mistakes taking shots keeping breaks feeling lost feeling great popping off singing straight never stop never changed all the squad here to play and I've got something to say yeah I work hard each and every day I get lost in the words I say I don't push pause no I push play I won't stop till I make a change I withdraw on the things I make I turn flies into flawless trades I build tall never capping space I won't stop till I hear him say 6 a.m. man I'm up again I got tired eyes need a cup of blend that's right in the a.m. that's my only friend no light just the sun coming up on the horizon I lose track of time yeah I move fast and climb a new class divine yeah true passion shines and improve passing time I choose stacking dimes you snooze half the time while I move passing by I work hard each and every day I get lost in the words I say I don't push pause no I push play I won't stop till I make a change I withdraw on the things I make I turn flaws into flawless traits I build tall never capping space I won't stop till I hear him say can I be your star tonight oi 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 então galerinha esse foi o vídeo rapidinho se você não achou o post se quer aqui no canal tem vários outros vídeos passa aí que talvez você acha o que está procurando então falou e até a próxima